Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Bom, eu estou fazendo um vídeo curto aqui, bem rápido, porque eu sabia que pela Steam eles já tinham falado que ia ter atualização em outubro, até falei isso em um vídeo aqui do jogo de First Descendant, mas enfim, estou mostrando que tem coisas novas. Eu tinha mostrado que eu não consegui evoluir o meu personagem, eu estou aqui na maestria 14, como vocês podem ver, mas como tem essa nova missão aqui no mapa, esse aqui em rosinha, tem esse em azul e tem mais um outro em azul aqui. Eu ainda não fiz nenhum, abri agora só para mostrar isso, eu não sei se eu vou gravar ou fazer algum vídeo disso, mas obviamente agora dá para me elevar a maestria se eu fizer essas missões aqui com a minha personagem, porque antes o jogo não estava deixando, quando eu vim aqui na viessa, eu ficava nisso daqui, eu mostrei, gravei o vídeo, quem vê, não sai, não movia nada aqui da maestria e já tinha um bom tempo. Aí algumas pessoas falaram, ah, você tem que jogar com outros personagens. Cara, um jogo que você não pode jogar com o personagem que você quer, jogar com outros que você nem gosta, é claro que eu gosto da Bunny, tem outros que eu gosto, mas você tem que jogar com outros personagens para evoluir o que você gosta, não faz o menor sentido, eu quero jogar só com a viessa, nem mesmo com a Bunny eu estava jogando, então eu quero elevar só ela, não quero elevar outro personagem. Então um jogo que obriga você a jogar com outros personagens para evoluir não faz sentido, você ter que jogar com outros personagens, aí você quer jogar somente com um. Enfim, então eu não sei se vai permitir, aqui eu sei que vai, se eu fizer essas missões eu vou poder elevar ela um pouco mais, mas eu não sei se vai permitir eu elevar ela, somente ela, no jogo, eu não gostei disso, nesse jogo aqui no The Frost Descendants, tá, eu tive que olhar o nome, perdão, enfim, faz um tempo que eu não jogava, não gravava nada, então não faz sentido você ter que evoluir outros personagens, eu quero somente com a viessa, mas eu sei que se eu fizer essas missões eu vou poder elevar, que eu já estou próximo aqui, ganhei alguns itens, que não deu para mostrar aqui, mas eu ganhei uns itens, não sei se vocês vão estar aqui, mas eu ganhei um monte, aqui ó, está indicando aqui que eu ganhei algumas outras coisas, nem vi ainda, também não vou ver, e é esse o caso, o que me interessa é eu poder elevar minha maestria, que como vocês podem ver, quando eu gravei, eu estou no nível, na maestria 14, cara, já era para mim estar na maestria 17, no mínimo, ou 18, quando eu estava mostrando aquele vídeo, para vocês, que eu falei que eu ia parar de jogar o The Frost Descendants, então, se eu tivesse continuado, eu já deveria estar no mínimo, sei lá, se eu não tinha parado, era para mim estar no mínimo, na maestria 30 já, ou próximo a isso, mas não fiquei, né, mas agora eu sei que dá, aqui está em Halloween, está mostrando aqui, que está chegando o dia das bruxas, então, tem esses enfeites aqui, eu não sei se eu vou gravar, mostrando, evoluindo, ou nada disso, mas eu só estou mostrando que tem algumas novas missões, né, não fiz, mas estou mostrando aqui, que quem for jogar agora, vai ver que vai dar para evoluir, né, eu não vou fazer isso, estou com a mesma quantidade de grana que eu estava, sei que o jogo não me deu mais um pouco, não sei, não me lembro, e, enfim, mas só estou mostrando que não é um jogo ruim, como eu disse, é um jogo muito legal, mas para mim, muito pequeno, mapas pequenos, simplesmente ele acaba as missões, você fica tendo que refazer as mesmas missões para ganhar XP, não faz sentido, eu vou ter mais desafios, mais outras coisas para você poder fazer dungeons, né, sei lá, sabe, mete um monte de dungeons, um monte de fase, para você poder evoluir com mais liberdade, não ficar repetindo mapinhas, já que você já zerou, enfim, então era só isso, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo, sei lá quando eu vou postar.